Cegadinhas, cegadinhas, cegadinhas já lá vão, ai Aila-ri-la, li-la-le-la, cegadinhas já lá vão, ai Cegadinhas, cegadinhas, cegadinhas já lá vão, ai Aila-ri-la, li-la-le-la, cegadinhas já lá vão, ai Nas arrancadas do linho, também se ganha afeição, ai Aila-ri-la, li-la-le-la, também se ganha afeição, ai Não me mandeis a cegada, que eu não sei telhar o eito, ai Aila-ri-la, li-la-le-la, que eu não sei telhar o eito, ai Mandei-me escolher amores, que eu pra isso tenho jeito, ai Aila-ri-la, li-la-le-la, que eu pra isso tenho jeito, ai Mandei-me escolher amores, que eu não sei telhar o eito, ai O que é isso?